...este domingo, em partida a contar para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal. Os Leões vão à casa do Pinheirense, um jogo complicado. Com 5 vitórias consecutivas no campeonato, os Leões vão para o Norte com a vontade de bater o Pinheirense na 4ª eliminatória da Taça de Portugal. Já vamos iniciar uma competição nova, queremos muito ganhar. Nos falhou o ano passado e este ano queremos trazer o título de volta para o Alvalade. Depois, mais uma vez, apanhamos uma equipa da 1ª divisão e vamos jogar fora, num campo difícil, que é um piso muito difícil de jogar. Uma equipa que trocou treinador aqui há muito pouco tempo, em que está a assimilar processos novos e que nos vai causar muitas dificuldades. E depois, se nós estivermos ao nosso nível, se fomos iguais a nós próprios, de certeza que vamos trazer a vitória para o jogo. Dificuldade máxima. Uma comissão diferente, uma comissão que falhámos no ano passado. E é essa a nossa responsabilidade. Há um Pinheirense que vem de uma vitória, moralizado, com os processos do seu treinador já melhor cimentados, parece-me. E por isso um jogo de grau elevado. Este ano, a formação de Nuno Dias assume que esta é uma prova que quer vencer, já que foi a única prova oficial que não conseguiu na época passada. Para este jogo sim, para esta prova também. Saímos do ano passado, não fizemos uma prova que era o que nós queríamos, que era vencer. E por isso, claramente, nos vemos como, claro, favoritos. Jogo a jogo, eliminatório a eliminatória, a vencer a Taça de Portugal. Na primeira volta do campeonato, o Sporting venceu por 10-1 ao Pinheirense, mas para esta prova não há qualquer margem para erro. Sim, conhecemos esta equipa, sabemos que foi um jogo, não vamos dizer que foi muito fácil, que nós o tornámos fácil, mas isto é uma competição completamente diferente. É uma competição que vai ser decidida naquele jogo em que pode haver Taça e nós não queremos que isso aconteça. O jogo é fora, mas os Leões esperam o apoio dos adeptos, que os têm apoiado em todos os jogos no Norte. Sem dúvida, sabemos as dificuldades do pavilhão, que não é um pavilhão que não leva tantas pessoas como talvez um normal, mas por isso esperamos sempre os esportingistas, sempre na máxima força, para nos apoiar. O jogo está marcado para às 4 da tarde de domingo, no pavilhão municipal de Valbon. O jogo está marcado para às 5 da tarde de domingo, no pavilhão municipal de Valbon.